Desprezo! Previsível! Entendido, e já pode chamar uma ambulância, mas não pra mim. Fica frio! Fica frio! Fica frio! Fica frio! Fica frio! Arco Bolsaico! Acorda! 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 Arco Bolsaico! Montagem explosiva! Águia esclavesente! Acorda! Águia esclavesente! Acorda! Um beijo na águia! Águia esclavesente! mela. Lots Angelersente!!! Tem a corda! Palmolosente! Sem a corda! Montagem explosiva! Caume explosiva! Voltagem explosiva! second Mario! Arco Bolsaico! Acorda! Pustagem explosiva! Pustagem explosiva! Pustagem explosiva! Pustagem explosiva! Salmo! Apoio! Pustagem explosiva! P! P! Tchau, tchau.